Vou do sol ouvir, refletindo o rio, para a água sul Salve Cachoeira Bahia! Salve! Receber o dom, esse meu lugar Para regar o engordão E nascer aqui A luz do luar De navegar Oh, ia, ia, oh, ia, ia Receber o dom, esse meu lugar Para a água, o céu A vida briga, a imensidão Esse erro da vida É dela só Eu tô Fala, piolho do barbalho E por isso me homenagear E por partilhar Com o Emílio Todo esse lugar Aqui do Brasil A água só não pode botar na boca Homenagear Para a água sul E na 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 Para